É super bom estar uma oportunidade para poder falar sobre esse programa que a Fundação desenvolve desde 2009. É um programa chamado Coordenadores de Paz, que está lá já há bastante tempo. A gente já tem vários materiais sistematizados, publicações, vídeos. Já atuamos em algumas praças aí pelo Brasil, então é ótimo estar aqui para poder contar um pouquinho, responder umas perguntas. Estou feliz. Muito bom. Para começar, eu queria que você contasse então para a gente por que o Itaú investe na aproximação entre família e escola. Ótimo. A Fundação Itaú, Gabi, investe em programas, então, em tecnologias sociais na área de educação. Então, a ideia da gente, então, é buscar coisas que transformem, que melhorem a educação, sempre em parceria com o poder público, alinhado com as políticas públicas, para levar isso para as redes. Então, a gente traz uma tecnologia, desenvolve alguns pilotos e vai disseminando essa tecnologia para eles poderem ser desenvolvidos em vários lugares pelo Brasil. O programa, então, esse Coordenadores de Paz, a gente conheceu, foi um programa que foi criado lá em Nova Iorque, em 2009. A Fundação pesquisou sobre esse programa, esteve lá em Nova Iorque, e aí começou a implantar um piloto desse projeto aqui em São Paulo. O projeto é basicamente assim, busca aproximar a escola das famílias, quase, eu estou pondo assim em duas mãos, porque quase que a gente vê, às vezes, na prática, que são dois universos diferentes. Então, o menino nasce na família, a família é o primeiro contato dele com o mundo, e depois, quando ele vai para a escola, isso acaba sendo dois mundos que ele frequenta. Ele sai da escola, sai da casa, vai para a escola, e a escola, muitas vezes, tem pouco contato com os pais. Os pais, às vezes, e a própria escola, têm dificuldade de um relacionamento, porque a escola tem suas rotinas, seu dia a dia, seu jeito de atuar, e os pais também, seu trabalho. E a gente vê várias pesquisas internacionais, mostram que quanto mais próximo a família está da escola, quando a família apoia a educação do filho, tanto com atividades em casa como na escola, isso é muito bom para a aprendizagem do menino. Isso acaba resultando em mais anos de aprendizado dele, maior envolvimento, maior desenvolvimento da autoestima dos alunos. Então, o programa Coordenadores de Pais é uma ideia muito bacana, que traz alguém da comunidade, ali do entorno da escola, que é chamado para dentro da escola, essa pessoa, então, passa a ser um funcionário da escola, e ele trabalha com essa mediação. Então, ele está lá para acolher os alunos, para receber os pais, para fazer essa mediação entre a escola e a comunidade. E como é que funciona, na prática, o programa do Coordenadores de Pais? Então, na prática, essa pessoa, então, quer da comunidade, conhece o entorno, passa a trabalhar dentro da escola e em várias frentes. Tanto ele busca parcerias na comunidade, identificando o que tem na comunidade, então, aparelhos de saúde, de assistência, às vezes, parceiros, ele faz parceria com a padaria, com o supermercado, ele atua dentro da escola, melhorando o clima escolar. Então, quando tem um aluno que está com dificuldade, ou está tendo problemas de comportamento, ele conversa com esse aluno, ele conversa com os professores. A ideia é que ele trabalha, então, bastante nesse acolhimento. Ele está lá, muitas vezes, então, quando os pais chegam para trazer os alunos, no momento do recreio, ele conversa. Às vezes, quando tem um aluno que está mais quieto, ele vai se conversar, identificar qual é a questão, o que está acontecendo, conhecer a vida desses meninos. Então, tem histórias, nesses anos todos, muito bacanas. Então, por exemplo, tem uma história que uma coordenadora de pais viu que um dos meninos ficava sempre quietinho ali no recreio, não participava muito, não brincava com os outros meninos. E ele não tinha chamado a atenção da escola porque ele não era um aluno problemático. Ele frequentava a escola, ele tirava boas notas, mas ele estava sempre muito quietinho. Ela foi conversar com ele e descobriu, Gabriela, que ele estava sempre cansado porque ele acordava super cedo e ia andando até a escola, gastava um tempão de manhã e à tarde voltava andando, porque ele morava longe da escola e ele não sabia que ele tinha direito ao transporte escolar. Então, aí ela mobilizou, contactou os pais e agora esse menino, óbvio, ele sabe que ele tem direito, ele usa o transporte escolar, então ele vem e volta com o transporte escolar. Isso já deu um... pode dormir mais, não precisa fazer esse esforço, não precisa cruzar a cidade a pé. Então, são histórias de sucesso desse tipo muito bacanas que a gente vai vendo. Tem outra história que eu tenho, que a gente viu, que é muito bacana. Assim, a coordenadora de pais percebeu que na escola os alunos, conforme ia chegando perto do final de semana, ficavam todos animados com que eles iam para o funk no final de semana. Então, ficava um movimento de querer cortar o cabelo, de arrumar a sobrancelha. E o que essa coordenadora de pais fez? Ela buscou uma parceria com o barbeiro da comunidade. Então, o barbeiro passou a dar um real de desconto para os meninos que não tinham nenhuma falta na escola. Que legal. Então, isso foi muito bacana, porque os meninos deixaram de faltar e começou um movimento na escola de reparar, ó, você não pode ficar atrasado, senão você não vai perder o desconto. E eles ganhando esse desconto. E o barbeiro, quer dizer, o barbeiro passou a apoiar a educação e dar a sua contribuição fazendo o que ele já faz mesmo, que é cortar o cabelo, arrumar a sobrancelha. Então, ações, assim, às vezes pontuais muito bacanas. E essa aproximação, assim, então do pai também se sentir confortável que ele vai chegar na escola, ele tem alguém que ele já conhece ali do bairro, alguém com quem ele vai falar, que ele pode perguntar para o filho, que ele se sente mais acolhido por chegar na escola. E tem alguma formação para as pessoas atuarem como coordenadoras de pais? Porque me parece que tem que ter um olhar bem ampliado, né, para a comunidade e para as possibilidades, assim, né, de trazer uma contribuição, às vezes até imprevista, né, como essa história do barbeiro que você acabou de comentar. A gente dá uma formação, assim, tanto inicial, quando essa pessoa é contratada para começar o trabalho, e ao longo do ano a gente faz uma formação in loco, assim, faz um acompanhamento do trabalho. Mas o que é mais importante é o perfil dessa pessoa, né, que é uma pessoa que tem, então, um olhar atento, uma amorosidade, que a gente chama, então, essa facilidade de se colocar no lugar do outro, de estar aberta, entendeu, e uma capacidade de comunicação boa. Porque ele tem que conversar, então, com os pais, com a comunidade, por um lado, com os alunos, então tem que ter essa linguagem, saber o que os jovens estão falando, o que interessa para aqueles alunos, e também para os professores e direção da escola. Porque o ideal é que esse trabalho de acolhimento passe a ser feito por toda a equipe escolar, não fique concentrado no coordenador de pais, quer dizer, no começo o coordenador de pais vai lá e busca, que faz toda essa aproximação e depois ele vai levando, pondo os professores, mobilizando a gestão escolar e toda a comunidade escolar para estar com esse olhar mais atento e mais próximo dos alunos. E que resultados que você percebe, assim, entre essa aproximação, entre a escola, a família e a comunidade? Resultados transformadores, assim, o que você pode contar para a gente? Então, a gente tem visto nesses anos e nos projetos que a gente desenvolve aqui no Brasil, e tem várias pesquisas também, a própria fundação já fez uma avaliação de impacto, e a gente tem acompanhado as avaliações internacionais nessa área, e mostra uns resultados muito bacanas, sabe, Gabi? Nos alunos, no primeiro momento, aumenta a frequência deles, eles então passam a frequentar mais a escola, evadir menos, porque tem também uma ação do coordenador de pais, quando o aluno começa a faltar, de ir atrás, de tentar entender o que está acontecendo, às vezes fazer até visita domiciliar, quando o pai não está vindo na escola, quando a escola chama o aluno, o pai não vem, ele vai até a casa dos pais, conversa com os pais, não no sentido de cobrar ou de brigar, mas de entender o que está acontecendo, como que a escola pode ajudar, então, de mostrar que a escola se importa com esse aluno, que é importante que ele esteja de volta. Então, já com os alunos, no primeiro momento, tem isso. O que as pesquisas mostram é que também o aluno passa a ter um ganho de autoestima, conforme os pais vão valorizando a escola, acompanhando a lição de casa, então os pais, por exemplo, passam a perguntar mais que matérias ele gosta, ver se ele está fazendo a tarefa, e no longo prazo, os alunos, quando a família está mais próxima, a tendência é que os alunos estudem por mais anos. Então, é um desafio que a gente tem, principalmente no ensino médico, os alunos vão evadindo, o resultado dessa aproximação com a família é isso, dos alunos estudarem por mais tempo. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas dos nossos voluntários, então, temos participação aqui de Goiânia, aqui de São Paulo. Você comentou um pouco que uma questão importante é o perfil do coordenador, para poder atuar bem. Então, me perguntando aqui se tem alguns pré-requisitos que a gente olha, se você consegue falar um pouco sobre isso, como funciona? Então, normalmente, quando a gente faz a seleção, a gente busca envolver, é sempre em parceria com o poder público, então, com as escolas, quando a gente vai fazer a contratação, a gente busca fazer isso junto com o diretor, e o pré-requisito é que a gente busque alguém que seja daquela comunidade, porque é bacana que a pessoa conheça aquela comunidade, tenha um acesso, seja a parte, a Ingrid, que é uma coordenadora de pais que vai conversar um pouquinho com a gente mais tarde, estava contando como ela encontra as pessoas na feira, encontra o pai na feira, o pai já dá um recado, ela leva para a escola. Então, essa proximidade com a comunidade é muito importante. Mas as características principais são essas, de amorosidade, então, de ter um ouvido atento, de cuidar do outro, de dar atenção e uma boa comunicação, porque precisa se comunicar com esses diversos públicos, né? E aí tem uma outra pergunta que vem do José Fernanda de São Paulo, sobre a sua percepção. Quanto os pais realmente estão engajados nas várias praças de atuação aí, onde a gente está com o programa? Qual que é a sua percepção? Eu acho que os pais têm um engajamento. O que a gente vê é que os pais são sempre, eles têm, valorizam a educação, os pais têm interesse na educação, que os filhos aprendem, que os filhos estudam. Muitas vezes eles não sabem exatamente como que eles podem ajudar. E o que a gente tem visto, o que diversas pesquisas mostram, é que os pais podem fazer um trabalho tanto dentro de casa, apoiando a educação, como na escola. As duas coisas são muito importantes. Então, na casa, o pai pode perguntar como é que está aqui, que o aluno se interessar, perguntar sobre a escola, o dia a dia do menino, que matérias ele gosta, onde ele está tendo dificuldades, se ele fez a tarefa. É muito importante que os alunos tenham uma rotina. Então, uma rotina de estudar diariamente, um canto na casa, onde, de preferência, esteja mais silencioso, tenha uma boa condição de luz, para o menino poder ler, poder estudar. Então, isso é muito importante. Esse apoio, essa conversa dos pais com os alunos é muito importante. E, na escola, é interessante que ele converse com a equipe escolar, porque ele sempre, por exemplo, quando tem festa, quando tem reuniões, volta e meia a escola precisa do apoio dos pais, é bacana que ele possa participar, está lá. Em última instância, tem também as APMs, que é a Associação de Pais e Mestres, e os conselhos escolares, onde os pais podem atuar até na gestão da escola, que é super bacana. Então, tem esses diferentes... É, cada ator aí contribui de uma forma mais específica, né? Estou entendendo a escola, os pais, a comunidade. Tem alguma dica que a gente possa dar para um pai ou mesmo para alguma escola que esteja nos assistindo e não tenha o programa? O que cada um desses envolvidos pode fazer para contribuir, para melhorar mesmo a educação? Ah, tem sim. Então, os pais, acho que é uma dica que vai bastante pela conversa, pelo interesse, sabe? Então, os pais perguntarem, conversarem com os filhos sobre a escola, mostrarem, falarem sobre a importância dos estudos para a carreira, para o menino buscar a felicidade, qual caminho ele escolher, como a escola é importante para isso. Então, o pai valorizar a escola faz muita diferença, é muito bacana. O pai, então, também ir quando a escola chamar, quando tiver reunião de pais, é bacana que ele vá, que ele se disponha, esteja aberto a oferecer trabalho voluntário quando ele precisar. Então, tem essas formas que os pais podem fazer. A escola, a gente tem visto que quando a escola é mais flexível, nos horários de atender os pais também faz bastante diferença, porque se a escola marca a reunião no momento que o pai, às vezes o pai e a mãe trabalham, no momento que eles estão trabalhando, às vezes é quase impossível dos pais irem. Então, essa busca de um lugar onde o pai pode conversar com a escola e a escola esteja aberta é muito importante. Só queria dizer, a gente está com 195 acessos. Puxa, que bacana. O que não quer dizer 195 pessoas, nossos voluntários costumeiramente se organizam em grupos para assistir, então quero agradecer a audiência de vocês. Tem uma pergunta aqui, você já falou um pouco, mas talvez valha a pena voltar, que é sobre a formação do coordenador de pais. Existe uma exigência específica em relação à formação acadêmica, ou realmente é mais o perfil, isso que você já comentou um pouco? Então, não tem uma exigência acadêmica. Tem alguns coordenadores de pais, então, que fizeram o fundamental 1 e 2, tem vários deles, então, que não precisa nem ter o ensino médio, não precisa ter ensino superior. O que precisa mesmo é, então, ser da comunidade, ter essa abertura, essa disponibilidade para conversar, para se interessar, para ir na escola. Mas o que é interessante, Gabi, é que, então, o coordenador de pais é como se fosse uma figura que vai ajudar nesse engajamento entre escola e família. O ideal é que, às vezes, por exemplo, se a escola não tem um coordenador de pais, mas muitas vezes tem sempre um diretor, tem um coordenador pedagógico, tem toda uma equipe, quer essa equipe e que os pais estejam dispostos, às vezes mesmo não tendo coordenador de pais, de conversar mais com os alunos, conversar com os filhos, porque não precisa necessariamente ter um coordenador de pais. O resultado, toda essa transformação que o programa causa, é causado pela essa aproximação, por esse engajamento entre família, os alunos e a escola. O coordenador de pais facilita, é meio que um catalisador aí dessa relação. Obrigado.